O Sepultura nunca teve medo de arriscar, de se expor, de abrir o peito pra vamos lá e vamos fazer. A parceria com o Update, o Ordai e a Ivoque é fantástica. A gente sabe de onde vem. Só não é banda, mas é como se fosse uma coisa de garagem realmente. Entre quatro, cinco, oito, sei lá quantos caras que se juntam pra fazer uma coisa que eles acreditam. Tem uma imagem... Ixi...